Minha Salsa Bem temperado, sai o meu samba, é uma salsa bruxo Som de marimba, rasgo, pandeiro, um solo de metais Jazz que se faz um hino latino e traz rum com pimenta e sal Só minha salsa salgada, sal de água, de manágua, aí cadê você? Em Nicaragua não dá, vou me mudar pra Bogotá, pra tocar meu bongô Sou de maracas pra lá e quando a grama acabar, em Caracas morar Bem temperado, sai o meu samba, é uma salsa bruxo Som de marimba, rasgo, pandeiro, um solo de metais Jazz que se faz um hino latino e traz rum com pimenta e sal Jazz que se faz um hino latino e traz rum com pimenta e sal Jazz que se faz um hino latino e traz rum com pimenta e sal un bonольш Obrigado.